VALENDO! Com o vento, meu, que é mais forte, isso não dá um rabo, né? Ops! Caralho! Fala baixo, cara! É! Maniá! 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 Cara chato! Fala aí quando eu vou ter vazão, cara! É, 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 é... É um difícil, meu, cara! Vamos lá! Vamos lá, Tony! Vamos lá! 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 Fiscal! Pronto, pare! Em condições! Ei, mano, relaxa, por favor! Ei, mano, relaxa! Relaxa, mano! Ok, por favor! Pronto! Ok! Eu preciso ficar assim! Ok! Ela tá comigo ou tá lá embaixo? Fiscal, tá aqui ou tá lá embaixo? Tá lá embaixo! Ok! Ok! Liga a câmera, exercito! Uhul! Tá ligado! Tá faltando só de tecolar! Uhul! Uhul! Não, Jaci! Mexa na câmera, não! Jaci, tu para de mexer na câmera, Jaci! Ah! Você está pronto? Sim? Eu acho que sim! Como é que fala em francês? Eu acho que sim! Em francês! Você tem que ser bom, meu amigo! Em francês, em francês! Você tem que ser seguro sobre isso! Fala, Camila! Em francês, em francês! Fala em francês! Se você esperava, não cria de correr! Eu preciso correr, correr, correr! Correr! Com elegância! Fala aí, Beto! 예! Le cu do meu brother, Le cu do meu brother... Ele cu do meu brother... Ele vou levar do meu brother! Ele zouвин right? Cartigue, olhfelt esses nomes... Cartigue, eu vou levar com a cabeça! Vôvo! Também teremos dois weekly actors! Você sabe qual é o castigo dele? Você sabe qual é o castigo dele? Acho que é bom! Nossa! Deixa eu assinar aí! Deixa eu assinar aí, né? Quando ela chegar, ela tá ali, ó! Quatro! Uh! Esquece a mocinha lá não, hein! Valeu! Vocês estão prontos? Confirma! Vamos lá! Vamos lá! Olha a cabeça! A gente vai lá! Ah! 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 Não é tão... Não é tão... Não é tão... Não é tão escuro Olha lá, como um bairro Um pouco mais até lá Olha lá E aí 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 Diz E aí E aí Eu depois Eu me construí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? Os dois dias, basicamente Olha, vai daí, porque eu sou o homem Ele não é muito maior Eu gosto do voto, não vou me deixar aqui É uma lada, é uma lada Sim, é uma lada, uma lada Ah, olha, olha A lada, olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha, olha 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 O que é isso? Sim, é só um pouco de realidade O que é isso? O que é isso? Vamos lá. 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 Bebe, bebe, bebe! Uh! Uh! Oh, uh! Quer falar um pouco sobre o seu voo na língua francesa, por favor?